O que é velho triste, manda pra ela Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk Vuk sentando de quarto Vendo chup-chup gabado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk Vuk sentando de quarto Vendo chup-chup gabado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando O que é velho triste, manda pra ela Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk Vuk sentando de quarto Vendo chup-chup gabado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk Vuk sentando de quarto Vendo chup-chup gabado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Vendo chup-chup gabado e molhado 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 Vendo chup-chup gabado e molhado